MISCELÂNIA HISTÓRICA Olá a todos e bem-vindos à MISCELÂNIA HISTÓRICA nº 66 do podcast Falando História. Eu sou o Roger Lídiosuz e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E o que é que trouxeste aos nossos ouvintes neste nosso serrabulho de curiosidades históricas, Paulo? Olha, hoje quero falar brevemente de um gigante. Bom, já estou a ver o caso mal parado porque já estamos a chalopar. Portanto, um gigante, não é? Já estamos a entrar dentro do canal História. Não te preocupes, ainda não é desta que nos convertemos num podcast dedicado a fenómenos paranormais. Não vou dizer que foram os extraterrestres que fizeram tudo. Menos mal. Na verdade, estou a falar do gigante de Cern Abbas, que é uma figura esculpida numa colina em Inglaterra, concretamente no condado de Dorset. Para facilitar a vida aos nossos ouvintes, deixamos, obviamente, na descrição deste episódio, um link com uma notícia sobre esta figura, para que a possam ver em toda a sua glória. E, como se verá, não uso esta palavra por acaso. Este gigante é constituído por um conjunto de trincheiras escavadas no lado de uma colina, trincheiras essas que estão cheias de giz para destacar os contornos da figura, claro. Ao todo, o gigante tem 55 metros de comprimento, por 51 de largura, representa um homem nu, careca, com uma moca na mão direita e um pênis ereto que mede uns espantosos 11 metros. E lá está. Como disse, esta é a glória do gigante. Pô, realmente é algo que fica nos anais da história. Mas então, quando é que foi criado este gigante? E porquê? Durante muito tempo, sugeriu-se que este gigante de Cern podia ser uma figura pré-histórica, desde logo porque existe uma outra, o Cavalo Branco de Huffington, que tem, efetivamente, uns 3 mil anos de idade. Mas, neste caso, não existe qualquer indício de que o gigante seja tão antigo. Muito pelo contrário. As primeiras descrições que temos dele são apenas de finais do século XVII. E, por isso, durante muito tempo, pensou-se que pudesse ser uma representação satírica, claro, daí aquele pênis gigantesco, ou do dono daquelas terras, um nobre, ou até do próprio Oliver Cromwell, que, como sabemos, governou a Inglaterra entre 1649 e 1659, e de quem já aqui, aliás, falámos na nossa Missão Histórica nº 23. Mas, em 2020, uma escavação arqueológica permitiu perceber que este gigante terá sido criado a alguros entre os anos 700 e 1100. Ou seja, é uma criação medieval. É possível até que tenha sido criado por volta do século X, na mesma altura em que foi fundada a Abadia de Sarnaba, situada mesmo ali ao lado, que isso há até como um insulto das populações locais aos monges. Mas, na verdade, não sabemos quem é a figura ali representada, se é que é sequer uma figura específica. Mas vamos lá, então, por partes, porque se este gigante é do período medieval, como é que se explica, então, que apenas aparece referenciado a partir do século XVII? Esse é um dos mistérios ligados às origens do gigante Cern. Mas, na verdade, é provável que estivesse pura e simplesmente oculto pela vestação. Sabemos que, desde o século XVIII, esta figura foi alvo de várias intervenções de restauro, de tal forma que a sua própria configuração foi sendo alterada. Originalmente estaria vestido. Mas, a dada altura, decidiram despilo e adicionar-lhe este enorme pênis. Também existem indícios de que seguraria uma capa ou uma pele de animal na mão esquerda, mas esta não faz parte das representações que conhecemos. E, seja de que forma for, o gigante Cern Abbas é, hoje em dia, considerado o monumento nacional mais rude de Inglaterra, como os nossos ouvintes facilmente perceberão se forem procurar por fotos. Bem, realmente, recomendamos mesmo os nossos ouvintes a seguir o link que deixamos para verem esta gigantesca figura. E percebe-se também porque é que algumas pessoas poderão considerar esta figura um pouco rude. Mas é de uma dimensão inacreditável, sobretudo para esta concepção medieval. Estamos a falar, não é, mais ou menos de 50 metros, disseste tudo, largura e de comprimento, o que dá a 20 e poucos andares, não é? Se a memória não me falha. Portanto, dá para ter também aqui uma noção do que é esta própria dimensão, o tamanho desta obra medieval. Sim, uma figura bastante grande e também, digo eu, bastante engraçada. Mas e então, Roger, do que vens falar nesta nossa missónia? Olha, esta semana trago uma efeméride do próximo dia 6 de abril, tendo em conta que este episódio sai originalmente no dia 1 de abril de 2024. E estou a falar, neste caso, da criação, no longínquo ano de 1652, da cidade do Cabo, que é hoje uma das capitais da África do Sul, porque a África do Sul tem três capitais, e uma delas é, precisamente, a cidade do Cabo como capital legislativa. E, portanto, estamos a falar de uma cidade criada neste contexto colonial, não é assim? Exatamente, é uma cidade colonial criada pelos holandeses, ou, mais corretamente, pelos nerlandeses. E, enfim, se quisermos ser, obviamente, mais precisos, foi criada pela VOC, a Companhia das Índias Orientais, porque, como os nossos ouvintes saberão, a expansão do Império Marítimo Holandês é feita por esta companhia comercial, criada em 1602, e que vai concorrer fortemente contra o Império Português, e do qual, se estou muito certo, de que traremos um futuro episódio sobre isso. Falaste em 1652, mais ou menos 50 anos desde o início desta expansão nerlandesa, não é? E, nesse momento, grande parte das fortalezas e cidades portuguesas na Ásia até já tinham caído nas suas mãos. Sim, sim, mas, nesse momento, a VOC queria estabelecer um porto de abrigo, digamos assim, para as viagens até ao espaço asiático. E, por isso, decidiram construir uma nova colónia no Cabo da Boa Esperança, que, como os nossos ouvintes saberão, tomou esse nome no reinado de Dom João II, no final do século XV, depois da viagem de Bartolomeu Dias, em 1488, que dobrou esse mesmo cabo, que era, então, conhecido como Cabo das Turmentas. Pela boa esperança que trazia, face a este plano português para chegar à Índia. Sim, e o nome realmente ficou até bastante tarde. O forte que, então, os holandeses construíram, em abril de 1652, chamava-se, precisamente, Forte da Boa Esperança. E foi uma decisão central da VOC dos Ehrenseventin, que era o órgão central da VOC, os 17 senhores, que era, precisamente, a comandita que mandava, realmente, nesta Companhia das Índias. Então, foi esta decisão central de se estabelecer esta base, enviando para lá o comandante Jan van Riebeck, que tinha sido um dos defensores da criação deste estabelecimento. Mas que, na realidade, saiu um pouco ao lado. Basicamente, como ancorador de navios, mostrou-se ser um espaço muito perigoso durante algumas estações do ano, havendo, até, enfim, registros de verdadeiras tragédias, com muitos naufrágios. E a terra não era, assim, tão fértil. E, também, houve uma série de guerras iniciais, por causa da falta de mantimentos, de carne, sobretudo, com a população nativa que sobrevivia com a criação de gado. Em especial, as tribos Koi Koi, que foram rapidamente dizimados, pelas lutas e, sobretudo, pelas doenças. A cidade cresceu, consideravelmente, nas décadas seguintes, tendo em conta a sua importância, como, lá está, como porto dos navios que faziam esta viagem transatlântica entre a Europa e a Ásia. Até ficou conhecida, em algumas fontes holandesas, como a Taberna do Oceano Índico. E quem fala da cidade, fala até da própria região, não? Sim, porque os holandeses, neste caso, oficiais da companhia, antigos oficiais que acabaram por se estabelecer, e cidadãos livres, passaram a ser colonizadores, instalaram-se por ali e investiram, sobretudo, na criação do gado, na produção de vinho e no cultivo de cereais. E isto, claro, sobretudo pelo século XVIII adentro, à medida que os holandeses se expandiram pela terra, à custa da retirada das próprias terras aos koi. Os holandeses perdem o controle da cidade durante o período napoleónico, no final do século XVIII, e, apesar dos ingleses o terem devolvido temporariamente, a cidade passa a ser súbdita da coroa inglesa pelos inícios do século XIX, e, como sabemos, integra o Estado Independente da África do Sul desde os inícios do século XX, tendo, atualmente, 4 milhões de habitantes na sua área metropolitana. Em todo caso, a história desta cidade começa, então, claro está, há 372 anos, naqueles inícios de Abril. E é sempre interessante falar destes casos, porque, como se percebe, as próprias cidades, os povoamentos, têm a sua história muito própria e, neste caso, também muito interessante. Sim, sobretudo porque este caso temos, efetivamente, uma data, este 6, 7 de Abril, ao contrário de muitas outras cidades que, enfim, não é possível realmente termos uma data tão precisa quanto a sua fundação. Basta pensar nas nossas cidades, por exemplo, Lisboa ou Porto. E qual é a tua sugestão para esta semana? Olha, esta semana tenho uma sugestão não de livro, propriamente dito, mas de muitos livros que estão disponíveis em PDF, online, gratuitamente, no site da Imprensa Nacional. Desde os inícios da pandemia, em 2020, que a Imprensa Nacional Casa da Moeda passou a disponibilizar parte do seu acervo em PDF, gratuitamente. E, portanto, nós deixamos o link na descrição e pode-se encontrar lá, enfim, desde obras literárias, como a edição crítica das obras de Eça de Queiroz ou de Camilo Castelo Branco ou toda a poesia, a obra completa de Bocage ou, então, ainda, por exemplo, a própria história, a coleção da história da própria Imprensa Nacional, criada, enfim, no século XVIII ou, ainda, por exemplo, a sua famosa coleção sobre o Essencial Sobre, que tem muitíssimos títulos, muitos deles de história e que estão, claro, então disponíveis em PDF gratuitamente é realmente aproveitar. E tu, Paulo, qual é a tua sugestão da semana? A minha sugestão para esta semana é um documentário da RTP. Festival da Canção, 60 anos. O festival move paixões. O festival arrasta público. A verdade é que toda a gente diz mal do festival. Posso dizer que é a melhor altura do ano. A quantidade de bodegas musicais que nós já mandamos à Eurovisão. Até há quem diga que se não houvesse músicas menos boas não tinha tanto gosto, tanto interesse. Eu adoro festivais, seja daquilo que for. É a minha opinião sobre concursos. Eu odeio concursos. Acho que é uma coisa madonha. O Festival da Canção, desde 1964 até à atualidade, é o grande acontecimento musical do ano da música ligeira portuguesa. A nossa viagem pelo Festival da Canção A nossa viagem pelo Festival da Canção começa a 2 de fevereiro de 1964. Um documentário da autoria de Miguel Pimenta e Sofia Vieira Lopes e narrado por Filomena Cautela que conta a história, lá está, deste Festival da Canção que, com 60 anos, já temos muitas canções para lembrar e também uma história muito interessante que vale a pena recordar neste documentário. que denominou Grande Prémio TV da Canção Portuguesa. E em 60 anos, já passámos por muito. Um grande momento para a literatura portuguesa. Já ninguém tinha dúvidas que se tratava de um atentado terrorista. O vírus chegou. As tropas russas estão a avançar rumo a... E com este pequeno excerto do documentário do Festival da Canção, que é um momento ainda com bastante popularidade na nossa sociedade, terminamos assim a nossa Michelânia 66. Como sempre, agradecemos aos patronos que colaboram na manutenção deste podcast. O nosso e-mail está sempre aberto, falandohistoriapodcast.com e também, como já sabem, a edição é de Marco António. Encontramos-nos para a semana para um novo episódio. Até à próxima. Até à próxima. Michelânia Histórica The City by the Seaside Welcome to Cape Town Let's see you smiling The City by the Seaside 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 The City by the Seaside